Olá amigos apaixonados por felinos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, vamos mostrar como os educadores sanitários, os famosos repelentes para gatos, são ferramentas úteis para auxiliar no treinamento de higiene de filhotes ou gatos adultos que ainda não se adaptaram às rotinas de fazer suas necessidades em locais apropriados. Sabendo disso, no mercado há uma variedade de educadores sanitários, em sprays ou granulado, que podem ser aplicados em móveis, tapetes ou em áreas específicas ao ar livre. Assim, os educadores sanitários servem como repelente e evita que gatos arranhem ou urinem em móveis, tapetes e em lugares em que foi feita sua aplicação, mantendo-os afastados. No mercado há várias marcas de educadores sanitários. Pode até parecer difícil escolher o melhor, mas com as nossas dicas vai ser moleza, pois reunimos os 10 mais bem avaliados educadores para gatos disponíveis no site da Amazon. Para te ajudar, vou deixar o link de cada educador na descrição deste vídeo. Confira como escolher o ideal para sua casa e os educadores mais eficazes disponíveis. Na décima posição temos o educador de cão e gato Pipi não pode. O Pipi não pode é indicado como educador de cães e gatos desenvolvido para condicionar seu animal a manter distância dos locais, ambientes e objetos desejados. Na nona posição temos o GoodPet repelente e educador sanitário. O educador sanitário repelente da GoodPet auxilia no processo de educação e treinamento de animais, afastando cães e gatos de locais impróprios onde costumam fazer as necessidades. Pode ser aplicado em móveis, tapetes, carpetes, pisos, rodas de carro, portões, sofás, jardins e demais lugares. Na oitava posição temos o Afasta Gatos Educador de Gatos. O Afasta Gato da B-Cat é um repelente indicado para auxiliar no treinamento de gatos. Repele o pet da área desejada de forma eficaz. Diferente do Stop Dog, esse produto tem adição de tarpeno, assim aumentando muito sua eficácia sobre os felinos. A indicação de uso é para passar no ambiente que você deseja que seu bichano não utilize. Na sétima posição temos o Educador para Gatos Cat Trainer Spray. O Cat Trainer é composto por um blend de ervas naturais desenvolvido por médicos veterinários e farmacêuticos, totalmente seguro para o seu felino. Apesar de ter um aroma delicioso para os humanos, a sua composição não agrada muito o olfato felino e por isso o gatinho passa a evitar o lugar onde ele foi aplicado. Serve para desincentivá-lo em vários aspectos, como arranhar os móveis, subir ou entrar em locais perigosos para ele, fazer as necessidades fora da caixa de areia. É também indicado para reduzir o cheiro de urina pois sua composição quebra a enzima da ureia. Na sexta posição temos o Super Kit Afasta e Educa Pet da No2Problems. O Educador da No2Problems é um atraente canino utilizado para destrar cães a urinarem no local desejado, e o Afasta também da No2Problems é ideal para evitar que cães e gatos urinem, mordam ou arranhem em locais onde o produto é aplicado. Desenvolvido com matérias-primas que não agridem o animal. Pode ser aplicado em qualquer superfície, sendo eficaz em 98% dos casos. Na quinta posição temos o Pet Life Kit Educador Cães e Afasta Cães e Gatos. O Educador da Pet Life é um atraente canino utilizado para destrar cães a urinarem no local desejado, e o Afasta também da Pet Life é ideal para evitar que cães e gatos urinem, mordam ou arranhem em locais onde o produto é aplicado. Desenvolvido com matérias-primas que não agridem o animal. Na quarta posição temos o Cat Zone Educador Sanitário para Gatos, aqui não. O Educador Sanitário para Gatos, aqui não da Cat Zone foi projetado para gatos recém-chegados, é o produto ideal para auxiliar na educação. Através dos seus ativos, demarque os locais onde o gato não pode acessar e fazer suas necessidades. Na terceira posição temos o Adestramento Educador Gato XX Stop Show Gatinho Lugar Errado. O Show Gatinho da Pet Clean foi desenvolvido com a finalidade de evitar com que o gato urine ou permaneça em locais indesejáveis. Utilizado para destrar o pet, indicando quais lugares não deve urinar ou defecar. Repele o gato sem prejudicá-lo. Na segunda posição temos o Educador LabGuard Afaste Pet Forte Spray para Cães e Gatos. O Afaste Pet Forte LabGuard Spray para Cães e Gatos é um educador olfativo com cheiro de canela, ideal para afastar os pets dos locais proibidos principalmente quando fazem suas necessidades no lugar errado. Produto 100% natural feito com óleo de canela. Pode ser aplicado em carpetes, pisos e móveis. E na primeira posição temos o PetAway Aerosol Serve Educador para Cães e Gatos. O PetAway Aerosol Serve Educador para Cães e Gatos, com princípio ativo metilnonilcetona, possui ação comprovada no condicionamento e educação de cães e gatos, deixando-os distantes dos locais onde sua presença é imprópria. Muito eficiente, pode ser aplicado em áreas internas ou externas. Esses são os 10 mais bem avaliados educadores para gatos disponíveis no site da Amazon. Espero que este vídeo tenha te ajudado a escolher o melhor educador sanitário para seu filhinho de quatro patas. Deixarei o link de cada educador na descrição deste vídeo. Compartilhe conosco nos comentários suas experiências e opiniões sobre esses educadores. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre o universo felino. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o bem-estar do seu amigo peludo está sempre em primeiro lugar. E lembre-se, o bem-estar do seu amigo peludo está sempre em primeiro lugar.